A principal lenda em torno do Dia Internacional da Mulher é que a data foi escolhida para homenagear mais de 600 operários que morreram em um incêndio em uma indústria em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1911. Embora o fato tenha servido, sim, para fortalecer o sindicato das trabalhadoras, ele não tem nenhuma relação exata com o dia 8 de março. O fato, inclusive, ocorreu em 25 de março. Existe um outro caso de incêndio, também, ainda no século XIX, e que teria ocorrido em um dia 8 de março, porém, essa história, no caso, é falsa. Além disso, antes mesmo da tragédia de 1911, já era celebrado o Dia da Mulher, só que antes era dia 28 de fevereiro. Com o passar dos anos, a data foi variando e, inclusive, mudava de acordo com o país. A primeira referência, 8 de março, vem, na verdade, da Rússia e ocorreu em 1917, quando mais de 90 mil mulheres foram às ruas protestar por melhores condições de trabalho, pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e também contra a fome. O protesto ficou conhecido como Pão e Paz. De forma oficial, a data só virou o Dia Internacional da Mulher em 1977, quando, finalmente, o 8 de março foi reconhecida pela ONU, com o objetivo de ser um momento para relembrar e discutir sobre as condições da mulher, a violência e também a igualdade.